E hoje de manhã, um homem de 42 anos foi preso em flagrante na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Irapuru. Ele estava com cerca de 10 quilos de cocaína. Segundo a polícia rodoviária, o caminhão com semirreboque foi abordado em uma fiscalização. A gente está observando o trabalho aí da polícia. Foi então que eles descobriram esses pacotes de cocaína em um fundo falso. E curiosamente, gente, no capô do caminhão. Normalmente eles colocam ali ou no semirreboque ou então na carroceria, mas esse estava na parte da frente do veículo. 10 quilos, só para a gente entender, depois que os traficantes misturam aquele monte de tranqueira que eles colocam na cocaína, esses 10 quilos viram quase 100 quilos da droga para a venda. Bom, a ocorrência ainda está em andamento e será apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Presidente Prudente.